100 milhões de reais vão ser investidos este ano em obras de infraestrutura em assentamentos da reforma agrária que são beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. E sobre este assunto a gente conversa agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Esses recursos vão ser investidos na implantação, na recuperação e na complementação de estradas que dão acesso ou que ficam dentro de cerca de mil assentamentos onde vivem aproximadamente 80 mil pessoas. Quem está com a gente ao vivo no NBR Notícias para falar sobre estes investimentos é Sérgio Rezende, do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Coordenador, como é que vão ser escolhidos os assentamentos, as áreas que vão receber estes investimentos? Boa noite. Boa noite. Bom, as propostas deverão ser apresentadas por entes públicos, municípios ou estados e obrigatoriamente devem contemplar projetos de assentamentos que também sejam demandantes de construção de habitações pelo Programa Nacional de Habitação Rural. E essas propostas serão classificadas e escolhidas de acordo com alguns critérios que estão detalhados no digital, mas, por exemplo, assentamentos localizados nas regiões norte e nordeste terão prioridade, assentamentos localizados em territórios da cidadania com até 50 mil habitantes também terão uma pontuação maior e, dessa forma, nós vamos, então, escolher as áreas que serão contempladas com os recursos. Quer dizer, o governo do Estado ou a Prefeitura, ela escolhe entre os assentamentos que estão dentro do seu território aqueles que se encaixam em alguns critérios? Exatamente. E como é que eles fazem para participar? Como é que eles fazem para apresentar essas propostas? As propostas deverão ser apresentadas através do Sistema Nacional de Convênios, o SICONVE, existe um programa específico para isso e serão depois analisadas pelo próprio INCRA e as prefeituras serão comunicadas, então, sobre a possibilidade de firmação das parcerias. Coordenador, por que esse tipo de ação, por que esse tipo de investimento é importante para essas comunidades que vivem em assentamentos da reforma agrária? Dentre as obras de infraestruturas necessárias para o projeto de assentamento, sem dúvida nenhuma, as vias de acesso são de extrema importância, tanto para acesso a serviços, quanto até pelo escoamento da produção desses assentamentos. Então, o desenvolvimento dessas áreas está totalmente dependente de um bom sistema viário. E vão ser atendidas as áreas e assentamentos em todo o país? Em todo o país, com algumas prioridades. Como eu disse agora, Norte e Nordeste, território da cidadania, receberão pontos a mais por serem localizados nessas regiões. Também agradeço a entrevista a Sérgio Rezende, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Lembrando que estes entes públicos, prefeituras e governos estaduais, têm até o dia 30 de abril para apresentar essas propostas. A primeira etapa de seleção, enfim, a escolha dos selecionados vai ser até o dia 31 de maio e a assinatura dos convênios está prevista para meados de junho, por volta do dia 15 de junho. Ao de lei.